Global Search no Desafios e Oportunidades para Profissionais de Internet e eu estou aqui com o Ronaldo e o Ronaldo vai contar para a gente o que é a Global. Ok, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham. A Global é uma empresa que vem participando pela primeira vez desse encontro e nós somos uma empresa que presta serviço aos provedores de internet. O nosso trabalho é de prestar atendimento de suporte técnico aos usuários dos provedores. A nossa característica principal é não prestar um serviço de contact center, sim de suporte técnico nível 1, onde a gente resolve a maioria dos casos, 85% das chamadas atendidas, no primeiro contato. Nós trabalhamos há 15 anos no mercado e nós trabalhamos com provedores de quase todo o território nacional. E nós estamos oferecendo aqui aos provedores a chance de poder quebrar esse paradigma de que o suporte terceirizado pode ser mais caro do que o que ele tem em casa. É o contrário, nós viemos aqui com a proposta de agregar valor ao trabalho deles. Ronaldo, sendo a primeira vez da Global aqui no evento, o que você tem a dizer dessa parceria com a Braneto? Então, ela é muito positiva, visto o trabalho, o contato, o network que nós realizamos com provedores e são provedores que vêm dos mais diversos lugares e que, graças a Deus, têm despertado bastante interesse. Eles são muito receptivos às novas tecnologias, às novas soluções e eu espero emplacar com um novo serviço para eles.